Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bom, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez do jogo chamado The Dark Side Detective que algumas pessoas me recomendaram no Twitter e eu achei bem interessante, que é um jogo point and click aí com muito mistério que eu sou um detetive de casos sobrenaturais, mais ou menos que essa é a demo, ainda está em desenvolvimento do jogo e que me chamou muita atenção, porque eu adoro point and click e eu gosto de jogo assim, então, né, combina... Então tamo lá, tamo lá! Vamos lá então, eu não tenho rosto, pelo que parece um Slender Casebook Vamos lá, meus casos Caso 1, investigar Jenny go bye-bye Ou Jenny desaparece, seria? Não sei, ó que bonito, tá chovendo Oficial Duller Ah, eu quase te atirei aí, detetive Você não deveria estar andando assim Duller, você me viu dirigindo até aqui Eu estava com a minha serene ligada Você fez tchau pra mim É, eu acho que esse lugar me assustou um pouco O policial falou, né? Então o que aconteceu aqui? O chefe Scully Acabou de me ligar e me disse Para chegar aqui o mais rápido possível E não me deu detalhes 1 Tá, uma garota de 7 anos Jenny Desapareceu um dia atrás Nenhum sinal dela deixando a casa Parece ser algum tipo de coisa meio estranha, né, acontecendo Quero dizer, o tipo de casa que você trabalha, McQueen Eu sou o McQueen Então eu sou o Relâmpago McQueen Ótimo, vamos começar Tá, eu posso falar com o do... Logo após você, detetive Você sabe É... Whenever I stand in this rain Tá A não ser que essa chuva Ficar parando essa chuva Seria legal pra você Tá, então ele vai entrar atrás de mim, né Aí, ele entrou É ele aqui? É ele aqui Beleza, tem um carinha... Ah, o pai dela Tipo, a filha desaparece E o pai tá só tomando um vilzinho fumando Acho que o pai que matou ela já, né Vamos ver a foto Tá, é um barco Eu não sei o nome desse barco, mano Nossa, eu idiota Não é um schooner Que é o nome do barco Eu não faço a menor ideia Eu não sei de barco É uma... Um sailboat Um barco à vela Um schooner É um barco à vela, Dulley Tá, eu não sei o que é um schooner Tá, vamos falar com o pai Oficial Duller Por que tem um mendigo Que está pingando água Aqui em cima do meu tapete Ou seja, porque eu tomei chuva, né Obrigado, amigo É o detetive McQueen Sr. Taylor É, ele está aqui para investigar Me desculpe Com licença, né Ele quis dizer Onde você estava a noite passada Como você não percebeu Que ela estava desaparecida Me conte sobre Jenny Tá, vou perguntar primeiro, né Meter a real onde você estava Na noite passada Eu estava fora Hum, esse cara está meio suspeito Você é meio suspeito É, você tem um álibi Onde eu estava não é na sua conta, detetive Minhas taxas pagam o seu salário É, elas também pagam pelo seu celular E pela sala A sala de 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 Como é que é o nome, mano Onde você entendeu A sala de interrogação Que eu vou ter que Pedir para o Duller te levar Tudo bem Aqui, liga para esse número Eles vão falar Bem de mim, né Bom Recebi fósforos Ah, tá Então ele estava no puteirão, né Véi Ah lá, ó Esse é um fósforo Da Busty Bell Booty Boutique Hum, caralho, é, mano Esse cara eu já vi, mano Tá, eu perguntei Eu esqueci o que eu perguntei, mano O que eu perguntei, mano Ah, como era a Jamie Como era a Jamie, né Jenny Jenny, Jenny Como era a Jenny É, eu vou falar com você, né Jimmy Eu não tenho muito Eu não ligo muito para ela É Eu deixo ela com a babá E ela fica por aí em algum lugar Interessante Então o cara não liga para a filha também, né Muito, muito suspeito, amigo Muito suspeito Dá para ir para o porão Para o sótão Porão aí embaixo Desculpa, eu sempre confundo Olha o retratinho da Jenny Que linda que ela é Ela tem um laço no cabelo E não tem rosto também Ela parece uma criança doce Eu espero que eu consiga encontrá-la Tá Aqui é o quarto principal E aqui é o quarto da filha Vamos ao quarto da filha Ver o que ela está acima Ela está aqui, mano Ah, é a mãe, mano Caraca, que mãe estranha Me diga onde ele está, urso Eu estou brincando Você sabe Você é um urso Idiota Você é um urso que não sabe de nada Nossa, como é esse cara engraçado Tá, tem um pônei, uma árvore e um homem Então ela estava procurando um pônei Ela foi procurar na árvore E um homem surquestrou ela A gente já descobriu aqui Eu nunca vi um cavalo com cinco pernas Um, dois, três, quatro Tá bom, né, amigo? Olhando isso, eu tenho dúvida Se ela vai para uma escola de arte Me encontre um homem que parece assim E eu vou te dar mil dólares Nossa, esse cara é tão engraçado Esse detetive Tá, tem uma Ah, lá, 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 lá Lá, 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 lá Opa lá, calma lá, ó Eu peguei uma caneta dela Que estava escrito pra Que só era revelada a tinta Com luz negra Então eu tenho certeza Se a gente escrever alguma coisa Com luz negra aqui Quer dizer, se a gente tiver luz negra Vai dar pra ler alguma coisa Que ela escreveu É, tá Tem algumas meias rosas Na graveta Só meia rosa Vamos falar com a mamãe, então Mas eu preciso de luz negra, mano Na moral, vamos falar com a mamãe Olá, eu posso te perguntar Meu bebê, meu bebê Se foi? Você pode me dizer sobre a Jane? Ela apenas apareceu, meu bebê Tem alguma coisa aqui? Você tem que encontrá-la? Desculpa Eu não sei muito bem Ela está muito histérica Para ser de alguma utilidade Tá, eu sei que eu preciso de luz negra Isso eu sei Mas eu peguei a caneta Ah, dá pra eu ligar pra esse número, né? Será que dá pra eu... Dá pra eu ligar pro número, policial? Ei, eu conheço esse lugar Eu quero dizer Onde é esse lugar? Vamos dar um marcador pra ele se dá Esse é um... Um erro de novato O que seria um erro de novato? Vamos pro quarto principal Ver o que a gente encontra Ah, beleza Ah, tem a babá, né, mano? Beleza Tem um quadro da minha filha Ah, não É da minha mãe, mano Disfarça É difícil acreditar que essa foto E a mulher chorando no... E a mulher chorando no outro quarto São as mesmas pessoas Retrado da família Jane e a sua mãe Parecem bem felizes nessa foto Interessante esse jogo Tem a gaveta aqui Provavelmente... Provavelmente não deveria mostrar Essas gavetas pro Duley Vamos ver um papel estranho O que é isso? Parece contrabando paranormal Ah, é página do livro Oculto para iniciantes Com algum tipo de... De coisa estranha De padrão de estranho Escrito nele Tá, deixa eu falar pro Duley Parece uma ideia ruim Tá, vamos falar com a babá Então, mano Uma babaca Oi? É... O que uma babá Está fazendo na suíte principal? Nada suspeito Isso eu tenho certeza Não tem... Não tem problema Né, não se preocupe, Diego Me conta sobre a Jenny Ela... Ela é uma boa criança Mano, tem coisa rolando aí, velho Na moral Ela é mimada E bota seu nariz Onde ela... Onde não pertence Mas isso é o que a gente tem Porque isso é o que acontece Quando você tem pais Muitos ricos Eu acho Tá, você conhece essa página? Não, eu vou mostrar Isso Ah... Não É... Eu sou mais que... Que uma garota de... Que usa guia... Guias para completos idiotas Não para iniciantes, né No caso Tá, interessante O que eu faço agora? Eu tenho... Tá, não dá pra juntar os dois Não dá pra juntar os dois Interessante, mano Eu preciso de luz negra, mano Ela é linda É... Essa quer... Pergunta pra ela se ela é solteira, sabe? Como parte da investigação Será que dá pra eu perguntar? Não, não dá Que pena, velho Esse cara é doentão Ah, tem o Sotan Não posso esquecer do Sotan O Sotan é onde guarda todos os segredos Na nossa casa Pelo menos na minha casa É um Sotan onde guarda os corpos Né? Opa, aí ó Já tem coisa Tiner de tinta Aí está, ó Caiu a estante aqui Alguém tentou subir aqui? Será? Vamos pegar o Tiner, se dá Aí, ó O Tiner caiu Quando aquela estante quebrou E eu peguei o Tiner Tá Maravilha Aqui tem a estante quebrada Se eu conseguir clicar nela Tá, mesma coisa Ele falou Até aqui tem várias tintas Parecem pesadas o suficiente Para desmaiar alguém E aqui tem uma lâmpada quebrada Hum, talvez não esteja tão quebrada Apenas a lâmpada estourou Hum, entendi E aí, doutor? Tá De tudo que eu conheço com o Sotan Esse daqui é bem estranho Tá, será que agora eu tenho que juntar alguma coisa, mano? Com certeza, velho Tem o Tiner, velho O que eu faço com o Tiner? Olha que bonito, né, velho Esse joguete, velho Muito bonitinho Beleza Agora eu tenho que descobrir O que fazer, mano O que eu faço com o Tiner? É a pergunta Eu dou pra mãe, velho Não, eu dou isso daqui pra ela Mano, ele não quer dar pra ninguém, velho Dá pra apagar a luz, será? Não Bom, vamos voltar pro pai Vamos ver se eu não consegui juntar nada com nada Deixa eu ver se eu consigo perguntar alguma coisa pro papi ali Que pelo menos E aí, papi, você tem alguma coisa a mais? Respondi todas as suas perguntas Agora me deixa em paz Dá pra ir pra algum mais lugar? Não, mano Ou seja, eu tenho tudo o que eu preciso Ai, ó Não restou muito depois de cair no sótão Tá Um negócio muito estranho Ah lá E tá escrito, ó Pra usar sobre luz negra Mas eu não tenho luz negra Dá pra eu juntar alguma coisa, mano? Essa é a pergunta Onde eu vou arranjar a luz negra, mano? E aí, pai? Você sabe o que que é isso aqui? Não Você sabe o que que é isso aqui? Dá pra eu sair? Acho que não dá pra eu sair, né? Ou dá? Ah, tem outra porta aqui, cara Tem o closet Nossa, velho Tem a biblioteca, o closet e a sala de estar Beleza Então é uma porta Opa, o closet Muito lixo O que é isso? Parece que tem uma luz negra aqui Apenas a lâmpada, no caso Recebi a lâmpada E tem um negócio que não tá quebrado Nossa, velho Agora tudo que eu preciso é uma bola de discoteca E algumas roupas brancas E a gente tem uma festa muito sexy É, amigo Eu irei nessa festa Mentira O cara tem um cachorro empalhado, velho Puta que me pariu, velho Tá, é... É um tipo de pessoa estranha Que tem uma pintura óleo de si mesmo É, com certeza Também concordo Ó, tem uma lanterna Peguei uma lanterna Dá pra usar o Tinder na lanterna Não Não, não Tá, não dá Tem uma estátua de cachorro Tem flor E tem estantes Bom, infelizmente Bom, aqui não tem mais nada de interessante Eu vou subir, usar a luz negra E daí provavelmente vai me possibilitar de ir pra algum lugar extra Com certeza, mano A mina vai me guiar, velho Cadê? Onde é que eu uso a luz negra? No quarto dela, né, velho No quarto dela, com certeza, velho Aí, ó Ah, não Não, não, não Fiz errado Perdão, gente Perdão Eu não sou um detetive tão bom assim, velho Correu um pequeno erro Eu tenho que vir pro sótão Sótão Agora eu uso isso aqui Eu espero que isso não revele alguma coisa aqui no sótão E revelou, meu amigo Passagem demoníaca Bem, isso não parece nada estranho É, tá, calma Agora eu uso o tiner Não Agora eu uso o padrão do oculto Ah, quando o tiner caiu Quando a tinta, né, caiu Ela apagou um pouco alguns dos padrões que estavam desenhados aqui Eu vou tentar redesenhá-lo Ah, redesenhei com a parede, porra E a lanterna tem um pouco de óleo ainda Ah, é, tem um óleo, tem óleo ainda Então vamos entrar Eu não sou tolo o suficiente de entrar aí sem luz Ah, meu amigo, usa a lanterna Mano, usa a porra da lanterna, velho Ah, calma Tem que acender Ah, deveria provavelmente acender isso, sabe Apenas caso aconteça alguma coisa Ok, Dudley, vamos lá Não vai fazer mal nenhum fazer isso, detetive Mas eu não vou entrar nesse lugar aí, não Eu vou ficar de guarda aqui Olha ela aqui, mano A menininha Jenny, velho Ela tava apenas no sótão da casa do outro lugar, velho Tadinha Jenny, por que você não voltou? Ei, senhor Olá, criança Você está aqui para me levar pra casa? Eu estou Bom, eu estava ficando com fome mesmo Ok, criança Ok, garota Vamos sair daqui Eita porra Não tão rápido, detetive Chegou a... A babá lá Mr. Nanny, velho Super Nanny, velho Onde está o Dudley? O policial? Eu deixei ele desmaiado lá Você não vai ficar mais bisbilhotando por aqui Então eu vou te prender nesse lugar Pelo menos leve a garota Ah, eu pretendo levá-la Eu sou a guardião legal dela depois de tudo É meu trabalho cuidar dela Especialmente se algo acontecer com os pais dela Diga, por exemplo, ficar preso num mundo obscuro espelhado a esse no seu próprio quarto Eita caralho Então essa foi a babá, mano Que botou a filha aqui Que porra é essa? É, calma É isso que você está fazendo? Esse é o seu esquema de herança? Algo assim? Você tem que admitir É um crime perfeito Mesmo se você se livre de mim E aí? Ela sabe o que você está fazendo Ela é uma garota esperta Se ela é tão esperta Ela irá saber deixar sua boca quieta Sua boca fechada E o Dudley? Ele vai acordar e saber o que aconteceu Mano, ele tipo Ele fala tudo que pode dar errado pra consertar, né? Que ótimo, policial Aí, ó Hum, bom ponto É, eu vou apenas fazer você arrastá-lo aqui Venha Tá, então eu vou ter que arrastar meu próprio amigo Ok, arraste seu amigo aqui Não brinque, né? Não faça nada engraçadinho Tá, como é que eu arrasto ele? Eu não posso voltar Eu preciso pensar em alguma coisa Mano, o que eu preciso pensar, mano? Jenny Mano, eu preciso pensar, véi O Tiner Eu tenho um Tiner ainda Eu taco nela Não Eu apaguei os bagulhos com o Tiner Eu apaguei o bagulho na porta com o Tiner Ele falou Insira sua frase de efeito aqui E ela Não Que muito bom, mano Caralho, eu apaguei o bagulho com o Tiner, mano Caralho, mano Esse jogo tá Gostei muito dessa demozinha Então a criança bisbilhotou nas coisas da babá E acidentalmente usou pra se prender no seu mundo escuro, né? Isso é um resumo muito bom das coisas Sim Uma pena que aquela babá tinha certificado Hã? Chegou a Zalucra Ela era bonita Duley Ela estava lá Fazendo artes obscuras Tentando prender pessoas inocentes no mundo paralelo Sequestrar seu próprio filho, né? O filho dos caras ricos, no caso E roubar todo o seu dinheiro Eu disse que era uma pena Caramba Eu me pergunto onde a babá Escontrou esses livros do oculto, de qualquer forma Essas coisas são difíceis de encontrar hoje em dia É um caso para outro dia, Duley Primeiro, eu tenho que descobrir que tipo de papelada Eu acho que eu vou fazer um tipo de papelada É, cobre essa bagunça inteira Muito interessante esse jogo, véi The Dark Side Detective A demozinha curta Eu acho que eu falei que ia ser curta Eu não lembro se eu falei Mas foi curtinho Muito bom, véi Eu gostei muito, deixa eu ver Se tem outro caso Não tem outro caso É a demozinha, mano Só tem um caso Jenny, go bye bye É, só tem um caso ainda Muito interessante, mano Eu vou jogar fácil Quando lançar Infelizmente ainda não tem nada de lançamento Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse joguetezinho curto aí Foi bem bacana É uma demozinha Link para a mão de ver se está na descrição Para quem quiser jogar Nos vemos no próximo vídeo Até lá, um abraço Falou